Daqui a pouquinho a bola rola para América e Bahia. Lá embaixo a gente vai trazer agora as escalações das equipes, né? Tem aqui a formação de América e Bahia para o confronto daqui a pouquinho. A bola rola, sétima rodada. Você confere o América que vem com o Vitor Paiva. Número 1 é o goleiro. Pela direita André Krobel, 22, 3 para Geninho, formando a zaga com o Edson, 4. E pela esquerda Renan Luiz Meaduzia. O meu com o Adreno Alves, 5, 7 para Cezinha. Pela esquerda Juninho, mais avançado Luiz Fernando, Thiago Arobó no comando do ataque. E Dione formando o time do técnico Roberto Fernandes. O Bahia do Roger Machado vem a campo com 33, Anderson, 23, João Pedro. Ao seu lado o Anderson, 3, 40 para o Júnior Capixaba. Flávio, 24. Também temos na escalação 26 para Gregory. Elber, 7 para a direita, mais aberto. Pelo meio número 10, Rodriguinho. 25 para Clayson, 9 para Gilberto Artireiro. E pela esquerda o jogador, o Rodriguinho. Já falei o Rodriguinho, 10, 7, Elber. 25, Clayson, 9. Gilberto Técnico, Roger Machado. A equipe do Bahia, o capitão ali também, artilheiro, o Gilberto número 9. Está aí confirmando e cumprimentando a arbitragem. Escalada com Antônio André Rodrigues de Souza. Alcides Augusto de Lima Júnior. E Paulo Seja Stefanello. É trio pernambucano. O quarto árbitro, o Leandro Saraiva. É Potiguar para a condução dessa partida. Tudo pronto aí. E aí embaixo, Ana Carla Martins. Aqui está tudo pronto também. As equipes já estão em campo. Os técnicos aqui também. Vou começar conversando com o mandante, o Roberto Fernandes. Roberto, um time misto, mas com várias peças titulares para um jogo. Que pode ser decisivo sim para o América nessa reta final de Copa do Nordeste. Teve pouco tempo para treinamento, já devido às viagens, mas fala como é que você armou o Alvi Rubro para este jogo. Boa tarde. Boa tarde. Armamos muito em função daquilo que a gente tem à disposição. O ideal é você ter uma equipe preparada e apta para ter sequências de jogos. Quando você tem jogadores importantes no DM e outros tantos importantes que estão com índice de seca alto, estão com dores musculares localizadas, onde você pode tê-lo num jogo e perder por um mês, então você tem que tomar a decisão, que nem sempre é a que o torcedor gosta, mas é aquela que é possível. Ok, Roberto, muito obrigado. Bom jogo. Volto com você, Fábio. Daqui a pouco, o Roger Machado. Roberto Fernandes, técnico do América, tranquilão à beira do gramado, colocando o que ele tem à disposição e o que entende de melhor para o América para enfrentar o Bahia, tentando essa vitória, se manter vivo na competição. Agora, Ana Carla Matisse com o Roger Machado. Aqui com o técnico do Bahia. Roger, uma condição diferente, uma condição acho que até um pouco favorável a vocês, não tem pressão de torcida, quer dizer, um jogo de igual para igual com o América, com sua força máxima, numa competição que vocês consideram também bem importante. Fala como é que o Bahia vem para o jogo desta tarde. Boa tarde. Boa tarde. É um jogo bem importante porque pontos conquistados aqui podem nos dar uma vantagem para a próxima fase, num contexto diferente. Sabemos também que o adversário divide suas atenções com a outra competição. Mas para a gente é importante ter a solidez que nós tivemos nos outros jogos, encarar o confronto como ele tem que ser, respeitando sempre o adversário, mas procurar o triunfo que para a gente é muito importante. Ok, Roger, muito obrigada. Bom jogo para você. Vai começar, Fábio Oliveira. Hoje a gente vai ouvir tudo, hein? Muito bem. Tudo pronto para o início do jogo? Você viu o Rodriguinho cumprimentando o Leandro Senna, auxiliar técnico do Roberto Fernandes. Já trabalharam juntos também. A sala de bola pertence à equipe do América. No detalhe, você viu por ali o jogador Gregory se preparando, o Jorge se preparando para a equipe do Bahia. Só confirmando para a gente aí, na sua escalação, Ana Carla Martins, a gente viu por aqui também, né? O número 26 da equipe do Bahia, Gregory. É isso, o Jorge está conosco aqui. A pita, o árbitro está valendo para o primeiro tempo de América e Bahia. O América toca primeiro na bola. Vem aqui pela esquerda, Renan Luiz. Já tenta o lançamento profundo ali para o Orobó. De cabeça, tira por ali o João Pedro. Pois não. Gregory, ok. Então na escalação, viu, aqui trocado aqui na escalação. Então Gregory, número 26 da equipe do Bahia. Bahia que vem com sua força máxima aí para tentar conseguir essa classificação com uma rodada de antecedência. E o torcedor baiano está vibrando com isso, com essa possibilidade. Gregory, toca na bola. Lá para a esquerda. O toque feito. Buscando aqui do lado direito, então, João Pedro. Marcada a meia distância, lançamento feito na frente. Olha a bola esticada, buscando o Flávio. Faz a proteção defensiva do América. Fica com o tiro de meta na proteção do Adriano Alves. Só confirmando a arbitragem do jogo, Thiago Nascimento dos Santos. Ele que é de Pernambuco, trio é pernambucano, auxiliado por Bruno César Chaves Vieira e o Marcelino Castro de Nazaré. O trio de Pernambuco, quarto árbitro, o José Magno Teixeira, aqui do Rio Grande do Norte. E tendo analista de campo aqui também, a competição tem analista de campo com a Deilma Luzia, ex-árbitro de futebol aqui da Federação Potiguar de Futebol. Olha a América chegando. Toque feito, Dione, domina a bola aqui na esquerda. Com defeito, o toque não deu aqui para o Renan Luiz, apenas lateral para a equipe do Bahia. Jogo começou meio que estudado, tranquilão ali, né, Fabiano? Exatamente. As equipes ali, buscando nessa fase inicial, até os cinco primeiros minutos, o time, as duas equipes, obviamente, estudando o outro. A gente vê aquele jogo que não pode entrar nesse clima do estádio geral sem torcida, né? Mas, com certeza, a promessa é de um grande jogo para a Bahia e a América. Fábio? Oi, Ana. E como se pode ouvir tudo aqui que se fala, Roger Machado já está travando alguns diálogos com o árbitro, coisa simples. É bom que não precisa gritar. Então, né, fica bem tranquilo, assim. As coisas já estão começando bem bacanas entre o Roger e o árbitro. É, dá para se ouvir tudo. É sempre assim, esse clima de jogo, de comportões fechados, você ouve todo o diálogo de jogadores, arbitragem, técnicos, enfim. Se ouve tudo, você vai para dentro do gramado. Olha o Bahia descendo pela direita, a bola tocada. Elber, domina, tentou passar. Renan Luiz fechou a porta para ele, para ali o Edson. Do mesmo jeito, Fábio, que um grito do técnico ali pode ser perigoso ali, em termos de advertência, né? É verdade. Tudo é ouvido, né? Inclusive, aquele xingamento que às vezes passa despercebido, é flagrado e os cartões brotam de uma forma mais tranquila. Para o árbitro fica mais fácil identificar aqueles infratores, aqueles que se excedem na reclamação. O América sai errado. O Bahia tenta chegar. Rebate de cabeça por ali atrás, o Edson. Bola para o meio. Gregory, na tabelinha, buscando do seu lado ali, o Flávio. O Clayson, na esquerda. Clayson domina. Já toca. O Bahia tenta chegar no campo de ataque. O América se fecha, tenta dificultar as coisas. Bola na frente. O toque feito para o Juninho, capixaba. O desvio lateral para a equipe do Bahia no campo de ataque. 0 a 0, primeiros movimentos de jogo. Três minutos de bola rolando aqui na Arena das Dunas em Natal. Olha o toque na frente. A tabelinha feita, buscando o Elber. Foi derrubado mesmo assim, segue o jogo. Aqui pela direita. João Pedro puxou para o meio. Na enfiadinha, a tabelinha é boa. Ajeitou ali para o Rodriguinho, linha de fundo, cruzamento. A bola bateu na zaga. Chega por ali o Elber. A bola saiu. Último toque do jogador baiano. Apenas tiro de meta para a equipe do América. O Bahia tentando envolver a defensiva americana nos primeiros toques ali. Inclusive, utilizando o Rodriguinho, número 10, caindo aqui pela direita. E chegando com extrema facilidade a equipe do Bahia no toque de bola. Pelo menos nesses primeiros minutos, um toque de bola tranquilo. E chegou, inclusive, agora com relativa facilidade. Bahia tenta chegar no ataque. Renan Luiz no corte aqui na esquerda. Segura a bola travado na hora certa pelo João Pedro. O recuo de bola ali atrás para o goleirão Anderson. O Orobó chega na marcação. América diminui o espaço. Avança a sua linha de marcação. E o Bahia tenta sair no toque. E é rápido, hein? João Pedro pela direita. Toque aberto aqui pela direita buscando o Elber. A devolução. Flávio faz o giro. A bola vem pelo meio. O Bahia chega. O lançamento. Boa bola para o Elber. Linha de fundo. Será que evita a saída? Chegou. Conseguiu evitar com todo esforço. Está valendo para a equipe do Bahia. Bola tocada atrás. A dividida. Boa bola para a equipe do Bahia. O cruzamento. João Pedro na área de cabeça. Por ali Gilberto tentou. A bola sobrou na direita. O chute cruzado. Passou à frente do Gilberto. E não conseguiu alcançar na tentativa do Juninho Capixaba. Você revê no cruzamento ali do Grégory. O Gilberto tentou de cabeça. Sobrou na esquerda para o Capixaba. Ele bateu cruzado. Mas o Gilberto estava impedido. Tanto que ele sequer foi na bola. Apenas tiro de meta para o Vitor Paiva cobrar. 5 minutos. Primeiro tempo de jogo na Arena das Dunas em Natal. É a sétima rodada da Copa do Nordeste. De zero América, zero Bahia. Na bola. Na bola. Bola na frente. Domina Dione. Tentou na frente. Buscava ali. A fuga então do Cezinha. Foi muito longo. Passe a bola para fora. Sai em lateral para a equipe do Bahia. Aí o Grégory no detalhe para você. Demora um pouquinho para a cobrança ali na esquerda. A bola tocada na frente para o Gilberto. Luta pela bola e perde. O domínio de bola do Luiz Fernando. Sai tocando aqui na esquerda. O Juninho. Ele segura a bola. É o Renan Luiz. Ele avança. Tentativa para o Dione. Tentou amortecer ali para o Luiz Fernando. Boa antecipação da zaga do Bahia. Elber já toca para o meio. Sai tocando bola com o Rodriguinho. O Bahia vai chegando pela esquerda. Puxa o freio de mão por ali. O Juninho Capixaba avançou. Toque para o Rodriguinho. Pode sair o cruzamento. Se desloca a marcação ali do Geninho. O toque para o meio. Tirou a defensiva. Dione vem buscar a bola. O América sai com o Luiz Fernando. É rápido o América. Tenta empreender velocidade. Bola tocada para o Renan Luiz mais avançado. Preparou para o cruzamento. O jogo na área. Tira a zaga ali com o Edson. Bola para o meio. Na sobra de bola. Para o Cezinha. Tentou enfiar para o Orobó. O corte foi feito pela zaga. O Edson que já atuou por aqui também. Defendeu a equipe do ABC. Antes de se transferir para a equipe do Fluminense. Lateral para a equipe do América. É para a cobrança. O corte feito. Luiz Fernando domina. Lá atrás. Vai recomeçar com o Geninho. Olha o lançamento. Pelo alto de cabeça João Pedro no corte. Elba é na sobra. Tentativa Luiz Fernando roubou. Ameaçou no chute para o gol. A bola passou à esquerda. Bola para fora. Eu falava do Edson aqui. Mas estava puxando na memória do Edson do Bahia. Teve no ABC. Não esse Edson, zagueiro do América. Esse é outro Edson. Para não confundir as paradas. Olha o chute do Luiz Fernando. Não pegou bem na bola. Mas já tentou arriscar para o gol. Primeira chegada do ataque da equipe do América. No chute para o gol. A tentativa. Bola na esquerda. Capixaba conduz. Chamou o Flávio para o jogo. Ele aparece. Olha a tabela com o Rodriguinho. Marcado de perto ali pelo Geninho. Bola na esquerda. Vai descendo a equipe do Bahia. Para a direita. Pode sair o cruzamento. Se prepara para o cruzamento. O toque ali. Tirou a zaga. Na tentativa do Capixaba. E acabou sentindo ali. Na bola com o Geninho. Número 3 da equipe do América. No detalhe o Luiz Fernando. Que acabou arriscando aquele chute a gol. Contra a meta do goleiro Anderson. Foi para fora. E você revê. Uma tentativa. Linha de fundo. Juninho Capixaba tentou o cruzamento. Parece que pegou o tornozelo ali. Na tentativa. Do Geninho. Escorregou e pegou. No pé de apoio do jogador da equipe do Bahia. Exatamente, Fábio. A gente não vê aquela maldade. Mas na verdade. Quando ele escorrega. A perna esquerda do jogador do América. Acaba atingindo o tornozelo. Do atleta do Bahia. Tudo bem com ele. Já levantou, né? Vai se recuperando ali. Se recompondo. Bahia permanece com os jogadores em campo. Jogadores do América conversam. Combinam posicionamento. Cleisson próximo da bola. Junto com o Juninho Capixaba. Imagem de dentro do gol. Você vê aí. Esse ângulo. Dá para ver o posicionamento dos jogadores de América e Bahia dentro da área. Olha a cobrança. Dois jogadores da barreira. Cleisson direto para o gol. Tira por ali o Vitor. No mergulho para salvar o América. Dava a impressão da jogada ensaiada. O toque mais o Cleisson. Aí você vê o João Pedro. Mas foi o Cleisson que bateu a bola direto para o gol. E a tentativa de tirar o primeiro zero do placar. Bola pelo alto. André Krobel de cabeça. Já curtou. Novo lateral para a equipe do Bahia. Bahia no campo de ataque. Alugando o campo de ataque. João Pedro. Esse é o Cleisson. Krobel na marcação. Tirou para o meio. Já tocou para o Gregori. Sai tabelando o Bahia. Buscando espaços. Bola vem aqui para a direita com o João Pedro. Bahia toca a bola de pé em pé. Busca espaços na defensiva do América. Lançamento feito. Enfiadinha de bola. Será que evita conseguir o Gregori no cruzamento para a área? Bahia não chega o Rodriguinho. Não alcança a bola. Mas se esforçou muito para a tentativa do complemento. Aí o número 10 do Bahia. Fábio. Com você Ana. Esse que é o confronto de um ataque pouco produtivo. Como o do América na competição. Que é o terceiro pior da Copa do Nordeste. Com seis gols em seis jogos. Contra a segunda melhor defesa. O Bahia sofreu apenas quatro gols. Só perde para o Vitória. Em termos de ataque. O Bahia é o quinto melhor ataque da Copa do Nordeste. Marcou sete gols. Desses aí, quatro foram do Gilberto. Isso em seis jogos. São números expressivos. Temos os dois principais. Dois dos três principais artilheiros em campo. Gilberto pelo Bahia. O Thiago Robó pelo América. O Longuine do CRB também tem quatro gols. Luiz Fernando. Vem aqui para o contra-ataque do América. Segurou a bola. Ela fez um giro bonito. Ali em cima do Flávio. Para o meio. No chute. Para o mão. A bola foi para fora. Na tentativa do Adriano Alves. A bola foi para fora. Na verdade, era o Cezinha que tentou o chute. Arremate. Estava bloqueado por três jogadores do Bahia. E aí, a conversa do Anderson com o seu setor defensivo. O América lança a mão aqui, justamente isso, da velocidade da tentativa de contra-ataques, né Fabiano? Para tentar chegar a surpreender o Bahia. Exatamente. E apesar de estar com o time alternativo, daqui a pouco eu completo. Olha o Rodriguinho de calcanhar. O lançamento aqui para a direita para o Elber. Ajeitou para o Rodriguinho dentro da área. O cruzamento no segundo. Pão de cabeça pelo alto, Gilberto. Ficou nos braços do Vitor Paiva. Ele não cabeceou para o gol. Ele tentou a devolução para dentro da pequena área, mas acabou sendo fechado demais. Melhor para o Vitor. América tenta sair com o Cezinha. Já roubou a bola defensiva do Bahia. Sai tabelinha com o Gilberto. Aqui na esquerda se manda. O Capixaba vai avançando. Segura a bola na canhotinha. Clayson domina. Ele encara o Geninho. Puxou para o meio. Gilberto mais atrás. Abertura aqui para a direita. Vem chamando para o jogo o João Pedro. Luiz Fernando na marcação dele. Elber. Atrás e começa então com o Gregori. E aí mais atrás ainda. Lá atrás com o Anderson da equipe do Bahia. Fabiano. Com relação à equipe do América. Apesar de um time alternativo. Eu tenho gostado do desempenho no meio do campo. Principalmente Luiz Fernando. Tem puxado. O time tem tocado a bola. Agora tem que ver do outro lado. Tem uma equipe muito qualificada. A equipe do Bahia. Que tem um jogador como o Rodriguinho no meio. Que chega com muita facilidade. No entanto o time está explorando bem. As duas laterais. E os lances de perigo. Até agora justamente vieram das extremidades. Tanto aqui na direita. Como com o Juninho Capixaba na esquerda. Olha a bola tocada pela esquerda. Segurando por ali. O Capixaba. Lançamento na frente. Gilberto mais aberto. Dentro da área o Rodriguinho. Se posicionou o Clayson também. Cruzamento. No segundo pau. É mais de cabeça. Lá dentro. Gol. Gol. Do Bahia. Elber. Camisa número 7. Subindo nas costas da zaga. E cabeceando do canto direito. Perfeito. O cruzamento perfeito. Com efeito no seguro pau. O Elber de cabeça nas costas da zaga. Renan Luiz ficou na saudade. O Vitor ainda chegou a tocar na bola. Mas ela entrou no canto direito. Fazendo o primeiro. Tirando o primeiro zero do placar na Arena das Dunas. Parabéns Elber. O gol é teu. Vibra que a torcida vai contigo. 1 a 0. Elber número 7. Baixinho de cabeça. Mas o cruzamento foi com açúcar. O Fábio praticamente não deixou eu terminar de falar. Que o Bahia tinha aproveitamento bom. Nas extremidades. Eu falava aqui do lado direito. Com o João Pedro. E também com o Juninho Capixaba. Foi justamente um cruzamento perfeito. Uma jogada pela linha de fundo. Apesar de ter jogadores no meio de campo de muita habilidade. Que o Bahia chegou a esse primeiro gol. Ou seja. A jogada pelas extremidades que o Roger tem utilizado nessa partida. E já rendeu um bom fruto. Que foi esse gol inicial. Fábio. Festa em toda a Bahia. Com o gol do Elber. Aos 14 minutos. Tirando o primeiro zero do placar. Bahia na frente. Ana. O Elber que está no Bahia desde 2018. Esse é o quarto gol dele na temporada. E aqui ele já tem 100. Esse é o jogo de número 118 dele. E já marcou 14 gols. É. Números expressivos. Do Elber na equipe do Bahia. Baixi número 7. Subi de cabeça também. Olha o lançamento. Tentativa feita com o João Pedro. Olha. Acabou cometendo a falta em cima do Renan Luiz. Deslocou ali. Arbitragem em cima do lance. Acabou marcando o Marcelino Castro. Auxiliar. Bruno César. Auxiliar número 1. Olha o Roberto Fernandes. Cara de poucos amigos. Está chateado. Não está satisfeito. E ali conversa com o banco de reserva. Seu auxiliar também. Vai ter que ajeitar a equipe, hein, Roberto? Refogou ali o Edson. Desistiu. Deixou para o goleirão o Vitor Paiva. 1 a 0 vence o Bahia. Torcedor baiano está em festa. Resultado vai dando ao Bahia a classificação com uma rodada de antecedência. E também a liderança do Grupo A ultrapassando o Botafogo da Paraíba. Esse é o Bahia. Embalado por bons resultados. A gente falava aqui no pré-jogo, cinco jogos, nos últimos cinco jogos, quatro vitórias. Um empate. E aí, essa é a quinta vitória. A sexta vitória do Bahia nessa sequência. Boa sequência de resultados da equipe do técnico Roger Machado. Olha a inversão com o Juninho. Lançamento para o Renan Luiz. Ele domina. Corta para dentro. A frente do jogador João Pedro. Tabelinha. América desce com o Juninho. Toque feito atrás. Vai recomeçando aqui com o quarto zagueiro, o Edson. Chamou para o jogo ali o Adriano Alves. Bola tocada para a direita. O América desce. Busca o gol de empate. Lançamento na frente, buscando o Aurobola. Muito forte a bola. Mas deu para ele, só que estava em impedimento. Marcado lá pelo outro lado, pelo Marcelino Castro. Bandeira erguida para ele. Fábio. Oi, Ana. Você falava sobre esse retrospecto, né? Do Bahia, sob o comando do Roger Machado. A desclassificação para o River do Piauí na Copa do Brasil pressionou um pouco a permanência do Roger, que está no clube desde o ano passado. O trabalho dele chegou a ser bastante questionado, mas a diretoria resolveu mantê-lo. Tanto que os bons resultados estão surgindo, ou a Bahia que também disputa a Copa Sul-Americana. É, e o Roger é que não gosta de pegar trabalhos com o bonde andando. Ele gosta de iniciar um trabalho. Fez isso no Bahia. Lá vem o Clayson. Foi tocado por trás e a falta cometida pelo Cezinha, número 7. Falta para a equipe do Bahia, o primeiro cartão amarelo do jogo. Cezinha, número 7 da equipe do América, foi lá no calcanhar e acertou o Clayson da equipe do Bahia. A falta é perigosa contra a meta do Vitor Paiva. Frontal ali, você vê, o Clayson vai avançando. Ih, rapaz, aquela pisadinha no tornozelo dói pra caramba, hein? Olha só, não só impediu a progressão do Clayson, como também poderia ter machucado o atleta da equipe do Bahia. Apreensível goleiro da equipe do América, o Vitor Paiva. Já teve que buscar uma bola dentro da rede no cabeceio do Elber, número 7. Bola que vai dando essa vantagem ao Bahia no jogo de hoje. Barreira do América com 6 jogadores. O goleiro pede mais deslocamento pra esquerda um pouquinho. Jogadores conversam do Bahia, combinam a jogada. Ali o Juninho Capixaba, um pouquinho pra direita. Gilberto pra área ali. Vamos ver quem cobra, 6 jogadores pra cobrança. O Bahia vai chegando. A tentativa. Preparou pro chute, pro gol! Nos braços do goleiro Vitor Paiva. Segurou ali, tranquilo, hein? Tava no canto da meta, bem colocado. Já prevendo o chute colocado naquele espaço ali. Tanta repou rapidamente na direção do Thiago Robó. Faz a proteção pelo outro lado, o Juninho Capixaba. Ô Fábio, e a gente, como vocês frisavam, você e a Ana, sobre essa derrota. A eliminação, aliás, pra horrível no Piauí. Aquilo mexeu muito, realmente, com os bastidores do Bahia. Eles falaram, inclusive, numa possível demissão do Roger. Mas o que acontece é que, depois daquele resultado, que foi realmente desastroso. O Bahia jamais esperaria sair na primeira fase da Copa do Brasil. Mas parece ter mexido com os brilhos dos jogadores, da comissão técnica. Tanto é que, depois daquele resultado, o time começou a andar nos trilhos. Tem conseguido bons resultados. E que é uma perspectiva boa, principalmente pro torcedor do Bahia, de um crescimento em competições na Sul-Americana. E também nessa reta final que vai entrar a Copa do Nordeste, a partir da segunda fase. A gente pode citar que o equilíbrio dos setores do Bahia é justamente esse ponto forte da equipe do técnico Roger Machado. Porque a gente tem um ataque que tem um artilheiro da competição. Tem um meio campo muito bom que trabalha a bola. Mas tem uma zaga que tomou apenas quatro gols. É a segunda melhor defensiva. Atrás apenas do Vitória, que levou três na competição. Esse equilíbrio, meio campo, ataque e defesa, é que dá esse tom. Daqui a pouco você complementa, Fabiano, pra gente. Vai descendo o Clayson pela esquerda. Encarou o Geninho. Puxou pro meio. Tentou colocar no meio pro Gilberto. É pra ele. Ajeitou a bola. Preparou no chute pra fora. Na tentativa do Clayson. Chute. Bola tocada ali. Chute legal, interessante. E aí, na verdade, o arremate do Gregori, que chegou, já apresentando as armas. Ajeitou pra direita ali. Se posicionou. Bateu. A bola foi pra fora. O Vitor foi assustado pra bola, hein? Você vê na pancada de primeira do Gregori. À direita da trave do goleiro Vitor Paiva. Fabiano. Exatamente. Se você tem um ataque muito forte, como é o caso do Bahia, que tem aí o atireiro Gilberto, tem o Elber também, jogador de muito destaque, de muito bom volume de jogo, e um meio de campo também eficaz, principalmente agora com o reforço do Rodriguinho. E aí você tendo uma zaga que é compacta e que sofreu poucos gols na competição. Então, esse equilíbrio é o inclusivo que Jorge, nas equipes que ele trabalha, tem mais falado. Justamente essa compactação dos três setores pra ter um time mais ou menos equilibrado. Porque não adianta ter um time com um grande ataque e ter uma defesa vazada. Então, esse equilíbrio realmente tem sido o destaque do Bahia nessa temporada, Fábio. É, e pelos números eles são bastante favoráveis. São apenas duas derrotas em 16 jogos nessa temporada, né? Então, por aí o Bahia vai, pelo menos o Roger vai ficando mais tranquilo à frente da equipe lá da Boa Terra. Bola pra direita. André Krobel. Lançamento pra área. Tentativa pra o jogador Thiago Orobó. Tirou a defensiva através do Juninho. Ela sobe de cabeça. Juninho Capixaba. E aí a falta cometida no ataque da equipe do América. Falta de ataque. Novamente ele. Já tá amarelado o Cezinha. Fica sempre de prontidão ali, né, o Cezinha? Olha só. Desistiu da bola. Por baixo atingiu o Flávio. O juiz em cima do lance marcou falta pra equipe do Bahia. Já cobrado. E a bola, Fábio, tem chegado com relação ao time do América muito pouco pra o Thiago Orobó e pra o Dion. O jogador que tem uma boa finalização, obviamente, mas que as bolas praticamente não têm chegado. Não têm conseguido sair do meio pra o ataque e aí tem dificultado muito a situação dos atacantes. Elber, aqui pra direita, com o Anderson. Vai avançando. O toque feito pelo Gregory. Elber de primeira, boa, bola na frente. Vai descendo o Rodriguinho. Bola lançada aqui pra direita. O cruzamento, a tentativa do João Pedro. Sobrou pro Elber. Vai pro meio. Vai chegando com o Flávio. Na esquerda. Juninho Capixaba. Ameaçou o lançamento. O toque é feito pro Clayson. À frente do Geninho. Tocou bonito de letra. A devolução que não foi legal, hein? Recupera o América. Olha o Dion, lançamento. Esticou pro Thiago Orobó. Vai apostar corrida ali com o jogador Juninho. Faz a proteção. Chega até o domínio do Anderson. Tranquilizando pro Bahia, já jogando com o Anderson. É Anderson, goleiro. E o Anderson, número 3. Zagueiro da equipe do Bahia. O Anderson, né? É, são pronúncias semelhantes, hein? Anderson e o Anderson. O Anderson. Mas aí a gente fala, olha, tocou pro Anderson. Tocou pro Anderson. Vem ali, ó. O Anderson, o artigo antes, diferente do lateral direito. O goleiro Anderson. O Anderson, o goleiro. Não o Anderson, né? O Anderson. Anderson. Que chegou, por último, no Bahia. Tinha, obviamente, aí que conquistar a sua posição e agradou ao técnico Roger Machado. Hoje é o titular absoluto da equipe do Bahia. Um jogador que foi muito destaque também na última temporada no Santa Cruz, em Recife. Olha o lançamento do Clayson pra área. Era pro Rodriguinho. A bola chegou aos braços do Vito Paiva. Tenta repor rápido pro Thiago Orobó. Cortou a zaga do Bahia. Complementação ali do Edson. Atrás, o toque feito pelo Anderson. Chegou atrás, então. Gregory, domina. Está jogando com o João Pedro aqui pela direita. E a marcação do Luiz Fernando. No meio. A tabelinha. É feita. Boa bola pro Elber. Esticada a linha de fundo. Vai chegando na bola. O cruzamento. Bateu fechado demais. Ela saiu. Só tiro de meta pra equipe do América. 1 a 0. Vence o Bahia. Gol desse aí, ó. O baixinho Elber de cabeça. Luiz Fernando. Tabela pelo meio. Aqui com o jogador que é o Dionne. Aberto, segura a bola. Chamou pro jogo, então, Juninho. André Krobel se apresenta pela direita. Vem a marcação do Clayson. O Bahia se fecha a partir da linha divisória. Passou do meio de campo. O Bahia se fecha. Luiz Fernando. Toca em profundidade pro Orobó dentro da área. Girou. Não tem mais condição. A bola subiu a bandeira pra ele. Tava impedido. Novamente, o senhor Marcelino Castro marcando firme. Olha o impedimento do ataque do América. Você vai rever no lançamento do Fabiano Moraes. Complicado, né? Complicado. Difícil demais. Até com as câmeras fica difícil, hein, Fábio? Imagine pra cidadão aí, ó. Quanta responsabilidade. Fiquei na dúvida aqui do impedimento, hein. Vai descendo a equipe do Bahia. Lançamento do Flávio. Lá pra esquerda. Chega o Capixaba. Tocou na frente. Tentativa com o Rodriguinho. Não deu certo. A bola passou, hein. Ficou com o goleiro do América, Vitor. Fábio. Oi, Ana. O Roberto Fernandes, que falava sobre a questão dos desfalques, né, nessa temporada e essa dificuldade que ele tá tendo de dar continuidade ao seu time, ele perdeu mais um jogador. O Filipe Pará sofreu uma fratura no braço no jogo contra o Juventude e vai desfalcar a equipe por pelo menos três semanas. Mesmo sem ser titular absoluto, o Filipe Pará entra durante os jogos e já marcou quatro gols nessa temporada. Renan Luiz aqui na esquerda, mas já subia a bandeira também. Pra ele, impedido o lateral da equipe do América. Tá trabalhando muito hoje, hein, o Marcelino Castro. Sendo bastante exigido os lançamentos do América, pegando alguns jogadores em impedimento. E o Pará, que falou a Ana Carla Martins, era um dos... das armas, uma das armas do técnico Roberto Fernandes. Tá bem aberto aqui o Renan Luiz, impedido. Lá na linha, lá em cima, o senhor Marcelino Castro marcou. Lateral pra equipe do Bahia. Só corrigindo aqui, o número três é Wanderson mesmo. A pronúncia do zagueirão da equipe do Bahia. Então já é um problema a menos, hein. Olha o chute de fora do Clayson. Explodiu em cima da zaga no Juninho. Lá pelo outro lado, sobrou pra equipe do Bahia com capixaba. Domina, puxou pra perna direita. João Pedro dominou bonito do peito. Puxou pro meio, tirou o Renan Luiz a jogada. Rodriguinho de calcanhar. A tabelinha, a sobra, a chance e a batida pra fora. Despediçou o João Pedro. Que jogada bonita, bem trabalhada. Do lateral da equipe do Bahia. Com participação especial do Rodriguinho. Olha o toque. Olha a servida de calcanhar ali. Bonita, hein. Ajeitou bonito. E aí o João Pedro fechou o olho e sentou o pé pra fora. A bola foi na linha de fundo. E o Rodriguinho não gostou, viu. Porque passava de lado pra finalização. Com certeza seria grande chance pra o Bahia fazer o segundo se ele toca pro Rodriguinho. Seria fechar com chave de ouro a jogada, hein. João Pedro iniciou. O Rodriguinho inteligentemente de calcanhar. Serviu o João Pedro de volta e passou pra receber, né. Se ele toca de volta ali, o Rodriguinho tinha tudo pra marcar o segundo gol do Bahia. Fábio? Pois não, Ana. O Rodriguinho, que foi uma das últimas contratações do Bahia pra essa temporada. Tá no seu segundo jogo com a camisa do esquadrão. Agora o primeiro como titular, né. Mas existe uma expectativa sobre o fato dele conseguir jogar os 90 minutos. No jogo contra o Confiança, ele jogou aí quase um tempo, né. Existe a expectativa agora do Rodriguinho poder atuar um pouco mais. E o Roger Machado cada vez mais ir utilizando o camisa 10 no seu time principal. Já que ele foi contratado pra ser titular. Bola pra direita com o Krobel. Vai descendo o lateral da equipe do América. Rodriguinho que fazia parte do elenco do Cruzeiro. O Cruzeiro tentou a renovação, uma redução salarial. Não aceitou. E acabou negociado com a equipe do Bahia. Bom pro Bahia, que é um grande jogador pra sequência da temporada. Inclusive pro Campeonato Brasileiro. Luiz Fernando. Sem muita opção. Toca lá atrás. O América recomeça no campo defensivo. Ali com o Geninho. Abertura com o André Krobel. Marcação do Clayson. Chama pro jogo o Dione. Puxou pra esquerda. Cruzamento pra área. É fechadinho. Passou entre os zagueiros e também o Thiago Arobó se perdeu pela última linha. Disputou a bola ali o Arobó juntamente com o Edson. Com o Wanderson, que a gente já fez a correção do nome aqui. Apesar de ter um W aqui, mas a pronúncia é o Wanderson. Até pra diferir também do Anderson, goleiro. Olha o golaço aí de cabeça. Golaço pela jogada. Pelo nascimento da jogada. O nascedor lá pela esquerda. O cruzamento perfeito. Pro Elber, que subiu nas costas do Renan Luiz e testou firme pro fundo do gol. Gostoso de ver, né? Por todos os ângulos. O Live FC traz pra você pra dentro do jogo. E apesar de ter tido o toque aí do Vitor Paiva, acredito que ele não teve a menor condição de defesa. Não teve culpa porque é uma bola chamada queima-roupa, né, Fábio? É a cabeçada em cima ali, né? O goleiro não sabe só na hora do toque que ele tem a noção de onde a bola vai. Mesmo assim, às vezes, não dá. O reflexo não permite o suficiente pra chegar na bola. E ele chegou a tocar na bola até, né? Inclusive, o Elber, ele vem com velocidade. E quando o jogador vem de velocidade que toca de cabeça, realmente é muito forte. Dificil, mas não dava pra mim defensável. Olha o João Pedro descendo na tabelinha com o Elber. Todo gol da equipe do Bahia. Devolução pro João Pedro. Linha de fundo. Preparou pro cruzamento. Olha o toque na sobra do Rodriguinho. Defendeu o Vitor. Voltou pro João Pedro. Linha de fundo. Puxou pro meio. Elber, de primeira, faz inversão de jogada. Juninho, capixaba, chega. Segurou por ali. É o Clayson. Preparou no chute pro gol. O desvio do Geninho. E o Vitor fez a defesa. Pra dificultar a coisa, a vida do Vitor, hein? Pra ficar mais complicada ali. Ouvir o desvio na metade do caminho. E aí fez a defesa. Evitou o segundo gol da equipe do Bahia no chute do Clayson. André Krobel. Vai conduzindo. Capixaba na marcação. Cruzamento. O segundo pau seria pro Dione. É pra ele. Corre atrás da bola. Pra evitar a saída. E aí, no desvio da zaga. Em cima ali do Flávio. Lateral pra equipe do América. Renan Luiz pra cobrança. Bola pro meio. Cezinha. Já perdeu o contato. Roubou bonito o Gregory. Tocou o Rodriguinho pro Clayson. Na esquerda. Buscando o Capixaba. Bahia toca a bola. Faz ela girar. Toca com consciência. Vai valorizando a vitória. A posse de bola por ali. Flávio. Elber. Até o João Pedro. O Fabio, o torcedor do América, pode até ficar perguntando. E se tivesse com todos os titulares, poderia estar melhor? É difícil de dizer. Porque também o Bahia tem uma grande... Tem um elenco muito qualificado. Um time muito bom. Porém, com esse time que tá aí, o time não tá conseguindo encaixar e chegar no ataque do Bahia. Bola em profundidade pro Clayson. Vai em cara. Marcação do Geninho. Tentou passar pelo meio. Tira por ali. A equipe do América chegando no Juninho. Tabela com o Geninho. E aí recomeça com o goleiro. Vitor. Aqui na esquerda. Chamou o Edson pro jogo. Renan Luiz. Elber. A meia distância. Luiz Fernando domina. Flávio na marcação. Rodriguinho também. Bola tocada de pé em pé. O América tenta sair pro ataque. O toque feito pelo Adriano Alves. Na direita. André Krobel. Boa antecipação ali. Do Capixaba. Recomeça a equipe. Doa o Bahia no campo de defesa. Flávio. Aqui na direita. Buscando o jogo. Com Elber. Tem hora que a gente dá a impressão. Que a tranquilidade do Bahia é tão grande. Que ele tá treinando ali no campo de defesa. O toquezinho um a um ali. Vai passando com a maior tranquilidade. Eu já ia dizer isso. Parece que tá em ritmo de treino. Quem tá em casa. Ou quem tá acompanhando a gente. Qualquer plataforma. Vai ver. O estádio sem ninguém. O estádio vazio. E o Bahia jogando no toque de bola. Parece em ritmo de treino. Devido a essa superioridade que a gente vem registrando do Bahia. Vai vencendo o Bahia. Gol desse aí, Elber. Número 7. Olha o toque pro Rodriguinho. Tabelinha. Chegando o João Pedro pela direita. O toque da evolução pro Rodriguinho. Preparou no chute. Cruzado. Gilberto. Chegou atrasado. A bola passou. A frente do capitão e artilheiro da equipe. Gilberto. Fica olhando assim como quem não acredita. Foi milimétrico. Olha o toque pro Rodriguinho. Ele bate cruzado. Gilberto Pé ficou ali. A bola passou centímetros à frente. Você revê pela câmera dentro do gol. Só o Live FC coloca você dentro do jogo. Bola pelo alto. Vanderson. Aqui pra direita. Já dominou por excetou o João Pedro. Chama pro jogo o Flávio. A tabela é de pé em pé. O Bahia insiste ali. Bola pro Rodriguinho. Já cortou defensiva. Através do Geninho. Vem tocando bola. Luiz Fernando pra direita. Pro Dione. Marcado ali pelo Capixaba. Boa recuperação do Capixaba. Foi ali. Roubou a bola. Bateu a carteira do Dione. Bahia sai pro jogo aqui pela direita. João Pedro. Que perdeu excelentes chances pra equipe do Bahia. Aquele lance que tabelou com o Rodriguinho. Era pra se consagrar. Que jogada bonita, hein? Só faltou o gol pra fechar de vez. Olha a tabelinha feita com o Juninho. São dois jogadores com o nome Juninho em campo. Zagueiro da equipe do Bahia, número 40. E o número 8 da equipe do América. Esse é o Vanderson. Tabela no campo de defesa. Gregory. Vanderson. Estica o braço. Aponta a jogada. Quem aparece por ali é o Rodriguinho. Com o Clayson. Joga fácil o Bahia. Joga tranquilo. Pouco ameaçado no jogo. Bola avançada na esquerda. A chance. Com o Juninho, o Capixaba. O cruzamento. Fechadinho. Vai nos braços do Vitor Paiva. Bola para o Renan aqui na esquerda. A tabela. Dione aparece. Boa jogada para a esquerda. Renan Luiz é para ele. Domino o toque dentro da área. Orobó tentou ajeitar a bola. Tocou na canela ali. Acabou servindo o Elber. Sai para o jogo Bahia. Na esquerda. Domina um pouquinho para o ali. O Juninho, o Capixaba. Flávio se apresenta. 1 a 0 Bahia. 35 minutos. Primeiro tempo de jogo. Sétima rodada da Copa do Nordeste. Resultado que vai garantindo a classificação do Bahia. Segunda fase. Com uma rodada de antecedência. Sai tabelando o Gregory. O Fábio. Com você Ana. Diferente do Roger Machado. Que analisa muito a questão do posicionamento. Olha o lance. Olha o Bahia chegando. Gilberto vem buscar jogo. Aproveitou o cochilo da zaga. Vai para a linha de fundo. Cabeça erguida. O toque para o meio. Pegou de primeira. Por ali. Isolou na jogada o Cleison. Se lamenta. Olha para o céu. Depois baixa a cabeça. Sabe que despedeçou uma boa chance para a equipe do Bahia. E na jogada puxada. Você vê o cruzamento ali. O toque levantou a cabeça. Com açúcar para o Cleison. Isolou. E você vê aí o Cleison no lance. Solta um palavrão ali. Mas aí já era hein Cleison. Complementando Ana. Enquanto o Roger Machado trabalha mais. Quando o América está com a bola. Que ele quer posicionar mais os seus jogadores. Vamos ver também o lance de ataque aí do América. América descendo pela esquerda. Renan Luiz domina. Tenta chegar o gol de empate no primeiro tempo ainda. Orobó. Saiu da área. Viu buscar jogo. Luiz Fernando. No peito do Dione. Tabelinha na frente. Orobó para o Renan Luiz. Cruzamento para a área. Quem sobe de cabeça? Dione disputou pelo alto junto com o Juninho. E o outro atleta do Bahia acabou desabando ali. O Gregory. A mão no rosto. O choque pelo alto. Acabou sentindo o jogo parado. E quem disputou foi o baixinho Dione. E quem disputou foi o baixinho Dione. Está caído ali. O Gregory vai se levantando lentamente. Você vê no lance do Renan Luiz. Na área. Dione de cabeça. Sobrou um braço ali. A disputa pelo alto. Na passagem né Fábio. Do Juninho com o Dione. Totalmente involuntário também. Exato. Acabou atingido o Gregory. Da equipe do Bahia. Parece tudo bem com ele. Está de volta ao jogo. Enquanto que o. Rodriguinho aproveita para tomar uma aguinha. Vem aqui se reidratar a beira do gramado. Bola reposta pelo Vitor. Pelo jogador Anderson. Anderson. André Krobel. Fica sem muita opção. Chama para o jogo por ali. Cezinha. Na tabela com Juninho. Luiz Fernando domina. Abriu aqui na esquerda. Está livre hein. Renan Luiz. Vai para cima do João Pedro. Colocou na frente. No chamado drible da vaca. Ganhou ali de fundo a preferência. Saiu com bola e tudo. Pede o escanteio. João Pedro pede tiro de meta. Último toque do lateral da equipe do Bahia. Argumenta com o árbitro. O senhor Diago Nascimento. O escanteio está marcado. Para a equipe do América. 38 minutos. Atento Anderson. Goleiro do Bahia. Entre ele o zagueirão Juninho. Está ali o baixinho de One. Olha a cobrança do André Krobel. Deslocado para a esquerda. Respira. Toma a distância. Para caprichar no escanteio. Cruzamento fechadinho. A desvia da zaga. Voltou para o meio. A disputa de bola do Luiz Fernando. Sobra de bola para o Bahia. Olha o contra-ataque. Bola na esquerda. Caprichaba. Balançamento. Aqui para a direita. Para o Elber. Está livre. Invadiu a área. Preparou. Levantou a cabeça. Olha o toque. Fechadinho. Chega o Cezinha para o desvio. Seria para o Clayson. A tentativa do Elber. Se lamenta. Confirma ali. Respira fundo. E fica com o escanteio. Aí o jogador Cezinha que fez os desvios para ali de fundo. E é uma característica do Bahia. Os contra-ataques com o Elber. Jogador de muita velocidade. Tem sido assim nas últimas partidas. E agora aqui em Natal não sendo diferente. É quem realmente puxa o time do Bahia. O Elber. Ele visou o Rodriguinho. Que entrava pelo meio. E só o Rodriguinho estava ali. Cinco jogadores. Seis jogadores do América dentro da área. Só apenas o Rodriguinho para tentar a complementação. Olha o escanteio. A batida. Do outro lado para ninguém. Armou o contra-ataque do América. Olha o toque feito. Na frente. Buscando por ali o Cezinha. Faz a proteção. Chama a falta. E a falta vem. De forma providencial. Matando o contra-ataque americano. Você revendo ali. Ou vendo ali o Juninho Capixaba. O América DS. Cezinha. Tabela com o Dionne. Devolução para o Cezinha. Pede pelo meu Luiz Fernando. Ele avança. Na direita para o Krobel. O cruzamento. A bola tocou na zaga. Vai saindo lá atrás. Escanteio para a equipe do América. A tentativa do André Krobel. A bola tocou na zaga da equipe do Bahia. 40 minutos. Entramos nos 5 minutos finais do primeiro tempo. 1 a 0. Vence o Bahia. Gol do Elber. Aos 14 minutos de cabeça. Desiste o Cezinha. André Krobel para a cobrança. Um jogador na barreira apenas. Juninho Capixaba. Tomou distância. Batida com efeito na marca do pênalti. Tentativa de cabeça. Dutti. Agora a bola. A bola saiu pela última linha. Chegou a pedir o escanteio. Mas o toque foi direto para fora. Do próprio Robó. Tiro de meta para o goleiro. Anderson Cobrar. Fábio. Oi Ana. A impaciência e insatisfação aparente do Roberto Fernandes com esse time é nítida. Para a gente que está assistindo aqui. Acho que até para quem está ouvindo em casa. Ele reclama muito de perdas das bolas que são perdidas facilmente no meio campo. Dos toques curtos que não conseguem evoluir. Das faltas de ataque que o América não consegue fazer. Enfim. É uma insatisfação gigante. Que a gente percebe. É completamente perceptível. Aqui quem está próximo do Roberto Fernandes. Isso num estádio vazio. Se ouve muito mais as manifestações do técnico. Fora justamente o gestual. E a Ana sente isso. É beira do gramado. Passando para você. Assinante Live FC. Se inteira de tudo. Vive toda a emoção do jogo. Acompanha com os nossos profissionais. Nossas câmeras também. Espalhadas pelo estádio. Cada detalhe. Você não perde nada aqui. Bola com o Dione. Dominou bonito. Entre dois jogadores. Tabelinha com o Robó. A tabelinha. Devolução feita. Para o Dione. Insistiu na viradinha. Chegou a zaga para tirar. Bola tocada pelo Juninho Capsaba. Eba. Eba. Na lançamento. Tentativa com Gilberto. Chegou à frente da zaga. Mas estava impedido. Já subiu a bandeirinha. Auxiliar número um no detalhe para você. O lado do Roberto Fernandes. Aí o Bruno César. Marcou o impedimento do Gilberto. Você vai rever no lançamento. Com o corpo projetado à frente. Realmente dá a impressão do impedimento. Gilberto. Por pouco. Não sai em condição legal para a cara do gol. Mesmo assim chegou ali o Geninho para travar com ele. O América tem falta a seu favor. O Dione ajeita com carinho. Zagueirão Juninho conversa ali. Também o jogador Flávio. Anderson apreensivo. Escorado na trave. Para orientar a formação da barreira. Pede um pouquinho mais para a esquerda. Próximos da bola. André Kroba é o Dione. Um pouquinho mais atrás. Ajeita o Dione. Que bate bem na bola o Dione. Barreira do Bahia com três jogadores. O América põe uma barreira falsa ali à frente com dois atletas. Luiz Fernando. Entre eles. A cobrança. Um pouco distante. Olha o Dione na batida. Bateu para o gol. Para fora sobre a meta do goleiro Anderson. Só tiro de meta. O América chega de forma esporádica. E a primeira bola parada do América no jogo. De falta. Você vê que a bola não assustou o goleiro Anderson. Fábio. E agradecendo aqui a grande audiência. A participação dos internautas. Acompanhando a transmissão da live. A gente só gostaria de esclarecer. A um internauta. O Matheus. Que falando do Wanderson. Falando que a gente tinha dito que ele jogou no Santa Cruz. Na verdade ninguém nunca falou que ele jogou no Santa Cruz. O Matheus. Apenas informando que quem jogou no Santa Cruz foi o goleiro Anderson. E ele jogou o ano passado. E chegou recentemente também para a equipe do Bahia. Ao contrário de outro internauta que informou que a gente havia dito que ele está há quatro anos no Bahia. Na verdade para esclarecer tudo. O Anderson goleiro era do Santa Cruz. Chegou esse ano. E o Wanderson zagueiro nunca jogou no Santa Cruz. É verdade. O Wanderson que começou como o Anderson no jogo, né? Exatamente. Que foi um erro nosso. Foi corrigido. A pronúncia aqui, né? Mas tudo bem. Mas já corrigido, hein? Mas o que jogou no Santa Cruz foi o Anderson goleiro. Olha o Clayson chegando. Abertura feita para o Elber. Na tabelinha com o Rodriguinho bonito. O toque e o chute. A defesa do Vitor. Que jogada bonita. Jogada de videogame do Bahia, hein? De pé em pé. O Rodriguinho dá um toque especial nesse meio-campo e ataque do Bahia. Olha o João Pedro. Vai avançando. O toque lindo de fundo. O Elber para o cruzamento. A bola vem à meia altura de cabeça. Tirou a zaga. Através do Edson. Voltou para o meio. A chance. Olha o chute do Flávio para fora. Tiro de meta para o goleiro Vitor. Mas que jogada. Coisa bonita, hein? Já ia falar. Que jogada bonita entre quatro jogadores de ataque do Bahia. Toquezinho assim, leve. De jogadores de muita habilidade, né, Fábio? Esse aí foi o arremate final do Flávio. Para longe. Mas a jogada inicial foi bonita. De pé em pé. De toque de lado. De calcanhar. Tudo bem orquestrado. Bem executado pelo ataque. Meio-campo e ataque da equipe do Bahia. Fábio, um minuto de acréscimo. Vamos à 46. Já entramos nesse minuto de acréscimo. Estamos nos segundos finais. Bola invertida para o André Krobel. Veio pela direita. Ele para um pouquinho na frente. Boa bola tocada para o Cezinha. Dentro da área. À frente da marcação do Juninho. Tentou na esquerda. Vai chegando aqui em Luiz Fernando. Preparou para o chute. Bateu para fora. O segundo chute do Luiz Fernando no jogo. Segundo para fora, hein? Parece que não é a dele, viu? O arremate. Está pegando legal o Luiz Fernando. Vai acabar o jogo no primeiro tempo. O senhor Tiago Nascimento apita apontando o centro do gramado. Final da primeira etapa. Primeiros 46 minutos foram para a conta. Vitória do Bahia por 1 a 0. Gol do Elber. Número 7 aos 14 minutos. A saída de bola pertence à equipe do Bahia. Gilberto toca primeiro na bola. Você vê no detalhe o zagueirão Juninho. Dupla de zaga forte essa do Bahia. Juninho e o Wanderson, hein? Jogadores que dão uma certa tranquilidade ao goleirão Anderson. Zero o cronômetro. A pita. O senhor Tiago Nascimento está valendo para o segundo tempo. A bola rola de posse do Bahia. 1 a 0 vence o Bahia aqui na Arena das Dunas. Desce pela direita. Olha a bola tocada. Elber na tabelinha com Gilberto. Lançamento feito buscando no meio o corte da defensiva através do Edson. Entregou errado, hein? Rodriguinho quase rouba para a equipe do Bahia. Você vê no detalhe aí o Cezinha. Olha o Dione. Marcado pelo Flávio. Lançamento na frente. Buscando o Oroboa. Fechando por ali na frente o número 40. O Juninho. Recomeça atrás então com Anderson. Bahia vence por 1 a 0. Volta com a mesma formação. América também. Vamos ver como se comportam as equipes nesses 45 minutos finais. Cleisson. A frente do Cezinha. Toca atrás. Olha o toque errado, hein? Luta pela bola o Cezinha. Último toque ali. A bola resvalou então no Juninho. Capixá balatral para a equipe do América com um minuto de bola rolando. André Krobel. Na frente para o Oroboa. Abriu o braço, mas tocou no peito ali. Reclamação de um toque de mão. O juiz estava em cima do lance. Bola segue. Dione domina. Frente ali do Rodriguinho. Tabela atrás então com Edson. Abraço aqui para os internautas. O pessoal acompanhando a gente, Fabiano. E sempre atento aos termos também. No caso aqui, o Ayrton fala do facão que o goleiro Vitor Paiva estava falando ali. Pedindo para a equipe jogar mais no facão. Que muitos torcedores não conhecem. Muitos internautas. Que é a jogada justamente em profusão, buscando a linha de fundo. Na diagonal ali, né? Então, pessoal do meio. Desmovimentações do meio. Em direção a bandeirinha de escanteio. Olha o Krobel. No lançamento, cruzamento para a área. De cabeça, tirou para ali o Juninho. A bola vem para o meio. Flávio tocou errado. Olha a bola dentro da área. A chance do América bateu. Em cima da zaga. A bola vai para escanteio. Saída errada. Vacilo da defensiva da equipe do Bahia. E quase que o Geninho aproveita. Zagueirão estava ali adiantado, buscando a complementação. A bola tocou na zaga. Foi para escanteio. Você revendo no toque do Krobel. De cabeça, tirou por ali o Juninho. Veio para o meio. A saída do Flávio foi errada. E aí travou ali. O jogador Geninho bateu. E ela tocou no zagueirão Juninho para se perder pela linha de fundo. Olha o cruzamento. A sobra. A bola vai entrando. Passou à esquerda. Do gol do jogador Anderson. Novamente ele, Geninho. Marcando presença na área do Bahia. O América tentando o gol de empate no início do segundo tempo. Pelo menos voltando com mais vontade, né, Fábio? Olha, tocou nas costas do Rodriguinho. E ali no joelho, ali dentro da coxa do Geninho. Jogadas quase sem querer, na verdade. E aí tiro de meta para a equipe do Bahia. Vai na bola. Olha o braço. Olha o Clayson. Aposta a corrida com o Geninho. Sobra o braço para ele ali. Falta para a equipe do Bahia. E sobe mais um cartão amarelo. Fábio, e a gente também acompanha nas redes sociais aqui da Copa do Nordeste. Mais torcedores acompanhando a gente. O Juninho de Arnô, lá em Mossoró, que é a maior cidade do interior aqui do Rio Grande do Norte. falando que está esperando muito pela entrada do jogador Wilson na equipe do América. Nessa etapa de complemento, também curtindo em casa com a família o Live FC. Muito bem. O pessoal interagindo aí, participando, fazendo a sua torcida, aposta também. Enfim, vivendo as emoções da Copa do Nordeste através do Live FC. E elogios também aqui à transmissão ao sinal do Live também. Em todos os cantos, com muita qualidade. E a riqueza de detalhes das imagens, câmeras espalhadas, trazendo todo o detalhe do jogo para você. Desce a equipe do Bahia, lançamento para a direita. Olha a bola esticada para o João Pedro, linha de fundo. Se prepara, executou o cruzamento. Para o Gilberto, dominou, ajeitou. Aqui atrás para o Elber, preparou. O Cleisson bateu em cima ali da zaga. Acabou indo a nocaute o Geninho. A bola tocou no jogador do América, está caído dentro da área ali. Mas o jogo recomeça, hein? Já se recompõe o América. Bola na esquerda para o Dione. O Orobó se movimenta pelo meio, pede bola. Dione prefere ir em profusão para o ataque. Bola tocada para o meio. Luiz Fernando faz o giro, devolução feita para o Dione. Ameaçou o chute, a bola bateu ali atrás do Flávio. Voltou para o América. Geninho. Abertura para o André Krobel. Luiz Fernando aparece, pede bola. No meio. Fica esperando movimentação para o Orobó. Tentou a devolução de primeira, tocou errado, hein? Não está conseguindo encaixar o passo do Orobó. O América recupera. Luiz Fernando chama a falta e ela vem. Gregory comete em cima do jogador da equipe do América. E aí, o Luiz Fernando se levanta. Na verdade, bota a bola ali. Bola ao chão, não marcou a falta, não. Abertura, André Krobel. Na aproximação aqui, o Cezinha domina. Tabela, Luiz Fernando. A marcação do Gilberto, ele ganha. Leva de vencida. Toca para o meio, Dione. Na tabela, Cezinha. Na esquerda, boa a bola. O América desce a chance. E quem sabe agora puxou para o meio. O América vai descendo dentro da área. Tentou. Preparou para o Cezinha. No chute, a bola bateu em cima do Juninho. E vai saindo pela lateral na jogada individual do Renan Luiz. Lá pela esquerda. E complementação feita do Cezinha. Renan para a cobrança. Para o Dione. Luiz Fernando. Dione. Tentou para o meio. Já cortou a defensiva com o Gregory. Tenta sair Rodriguinho. A tabela boa. Bola aqui na esquerda. O Bahia desce com o Clayson. Está aberto pela esquerda. Vai encarar a marcação ali. Do zagueiro do América. Caiu no terreno. Pediu a falta do Adriano Alves. Está marcada. Falta do capitão Adriano Alves. Que reclama da marcação da arbitragem. Tenta argumentar. Mas está marcada. É perigosa contra a equipe do América. Boa jogada do Clayson. Tirou para a linha de fundo. E aí veio o choque. A falta marcada para a equipe do Bahia. O América voltou mais avançado. Fabiano. Tentando. Chegou nos primeiros momentos. Mas aí tomando contra-ataque. O Bahia é sempre perigoso. Até porque seria uma reação natural. Porque o time teve muito abaixo da produção no primeiro tempo. Muito apático. O Bahia bem superior no primeiro tempo. E obviamente que o Roberto deve ter dado uma sacudida. Para o time pelo menos demonstrar mais disposição. Para ver se chega ao empate. Mas obviamente quando vai o Bahia é muito perigoso no contra-ataque. O Bahia postando quatro jogadores dentro da área ali. O Juninho, o Capschab e também o Clayson para a cobrança. Sempre eles próximos. A bola. A bola aqui pela esquerda. Próximo ao bico da grande área. Essa imagem é bonita. Dentro do gol. Apreensão do goleiro Vitor Paiva. Olha o Clayson. Bateu em cima ali do Cezinha. Sobrou no meio. Tabelinha feita. Gregory pela direita. Vai tabelando com o Elber. A tentativa feita pela direita. Não deu certo com o João Pedro. Tiro de meta para a equipe do América bater. Zero para a equipe do América. Um para o Bahia. É a sétima rodada da Copa do Nordeste. Aí com esse resultado o América vai dando adeus as suas possibilidades de classificação. E o Bahia vai carimbando o seu passaporte para a segunda fase. Detalhe do Cezinha, número 7. Clayson pede calma. Se aproxima ali. Gilberto também. A opção na cobrança do lateral. É para ele. Tabelinha feita. Buscando o Gregory. Aí prefere começar lá atrás. E começando com o Anderson. Juninho. Bola para o meio para o Elber. Vem buscar jogo. Rodriguinho se movimenta. A bola aqui na esquerda. Tentativa feita. Buscando o Capixaba. Cortou a zaga. Voltou para a equipe do Bahia. Capixaba novamente. Tabelou com Gilberto. Bico de área. Puxou para a direita. Ameaçou o toque. Dentro da área com o Rodriguinho. Para o Capixaba ali de fundo. A chance. O cruzamento. O Elber tentou de cabeça. Chegou a raspar. Mas a bola vai saindo pelo outro lado. Evita a saída do América. Bola com Juninho. O toque ali do Flávio. Para fora. Lateral para a equipe do América. Jogo um pouco mais movimentado. O início do segundo tempo. Em relação ao início da primeira etapa. América mais vivo. O Bahia também chegando. Dando a resposta. Lá vem o Bahia. Com o Flávio. Para o Rodriguinho. Ajeitou para o Elber. Ameaçou o chute. Devolução para o Rodriguinho. Linha de fundo. Cruzamento. Dentro da área de cabeça. André Krobel. Para tirar para a equipe do América. Tirou. Porque chegava o Gilberto ali para a complementação. Foi rápido. Rodriguinho. Tabelou. Flávio. Elber. Devolução. Tentativa com o Rodriguinho. Cortou a zaga. Luiz Fernando. A bola volta para o meio. Esse é o Capsaba. Abertura com o Clayson. Pede. Vai passando. No meio. Tentativa com o Elber. Chegou o Dionne. Complementação feita pelo Vanderson. Bahia desce pela esquerda. Juninho Capsaba com o Clayson. Já tocou. Passou. Não recebeu. Bola para o Flávio. Gregory. Recomeça aqui atrás com o Juninho. Vanderson. Pela direita João Pedro. Vai avançando. O Bahia tenta espaços. América se fecha. Bola para o meio. Para o Gilberto. Tem bala. Bateu para o gol. Em cima ali do jogador Adriano Alves. Deu para o América contra-ataque. Lançamento buscando por aqui pela direita. O Cezinha. Bem na jogada. Por ali o Juninho. Defesa atenta do Bahia. Já serviu o Clayson. Juninho passa. Curtindo de atacante. Lançamento por baixo das pernas do André Krobial. Buscava o Rodriguinho. A bola ficou para o Vitor Paiva. Já roubou a equipe do Bahia. Gregory pela direita. Linha de fundo. Pode sair o cruzamento. Demorou. Cruzou. Mas a bola saiu. Aponta a arbitragem do outro lado. O auxiliar número um. Dois. O Marcelino Castro. Tiro de meta para a equipe do América. A resposta do Bahia foi imediata, hein, Fabiano? Exatamente. Aquele início do América. Olha o Bahia chegando. Rodriguinho. Avançou no toque para o meio. A chance do Gilberto puxou para a esquerda. Novamente seria para o Rodriguinho. A bola não chegou. André Krobel para cortar e interceptar para a equipe americana. Então a resposta da equipe do Bahia foi rápida. Aquele início do América mais forte, hein? Exatamente. O América, obviamente, que tentaria voltar, Fábio. Daqui a pouco a gente completa. Dione pela esquerda vai descendo. A marcação pelo meio do Elber. Luiz Fernando. Dione. Aqui para o meio. O toque feito. Krobel, cruzamento para a área. De cabeça por ali. O Vanderson no desvio. Cedendo o escanteio para a equipe do América. 11 minutos. Quase 12 do segundo tempo. 1 a 0 Bahia. Jogo mais intenso nessa primeira parte do segundo tempo. Olha a movimentação dos jogadores ali dentro da área. Quatro atletas do Bahia na marcação. Apenas o Orobó. A cobrança do André Krobel. Cezinha vem na aproximação para a bola ali com a batida curta. Krobel para a cobrança. Direto para a área. Bateu. Tira por ali por baixo. A defensiva através do Gregory. Elber vem buscar a bola. Houve o desvio ali do Cezinha lateral para a equipe do América. Ô Fábio, apesar de... Do Bahia. Exatamente. Apesar da equipe do América obviamente vir com o maior volume de jogo. Pelo menos em termos de disposição. O time do Bahia já conseguiu equilibrar. O time tem muita qualidade do toque de bola. E obviamente que hoje, nesse momento, agora já é superior. Mesmo na etapa de complemento. Juninho Capixaba combina a jogadinha com o Rodriguinho. Devolução para o Capixaba. Inverte jogada para o Elber. Amortece de cabeça. Chama para o jogo o João Paulo. Devolução para o Elber. Prepara para o cruzamento. Segura um pouquinho. Faz o giro marcado pelo Cezinha. Vai cercando a equipe do Bahia. Rodriguinho. Puxa a bola. Faz a proteção. Tira por ali. Então, Geninho. Olha o lançamento lá pela esquerda. Para o Aurobol. Vai para cima na marcação do Wanderson. Puxou para o meio. Demorou um pouquinho. O Dione muito próximo. Segura na esquerda. A chance foi. Tocado. Foi ali. A tesoura por baixo. Falta do João Pedro. E pertence ao América. É perigosa. Tenta argumentar, mas... Foi com muita sede. Foi para matar a jogada. O João Pedro cometeu a falta. É do ponto mais próximo dentro do jogo até aqui, hein? O Dione teve uma chance antes no primeiro tempo. Olha só. Olha a entrada. O jogador ainda reclama da falta, hein? Ficou muito claro. O juiz muito em cima. Você revê novamente a falta cometida pelo Gregory. O juiz a poucos metros. Marcando sem dúvida alguma. Dois jogadores próximos para a cobrança. Um deles, o Renan Luiz. Barreira do Bahia com cinco jogadores nesse momento. Vamos ver quem cobra. Adriano Alves próximo da bola também. Olha a cobrança. Barreira próximo ali da marca do pênalti. Não toma muita distância Adriano Alves. Renan Luiz também próximo da bola. O juiz autoriza. Vai para a bola. Preparou. Bateu em cima da barreira do Bahia. O Bahia vem para o contra-ataque com o Elber. Olha o toque na direita para o João Pedro. Será que evita a saída? Conseguiu evitar? Não. Subiu a bandeira. Estava acompanhando o lance ali. O Marcelino Castro lateral para a equipe do América. O América mudou o cobrador da falta ali. Frontal. Talvez o Dione tivesse o melhor aproveitamento. Tentou Adriano Alves. A bola foi na barreira. Desperdiçou a equipe do América. André Krobel. Cezinha. Marcado pelo Clayson. Devolve para o Krobel. E lá atrás recomeça com o Vitor Paiva. Aqui na direita no peito do André Krobel. Bola vem para o meio. O América desce para o ataque. Tenta sair. Tenta o gol de empate. No segundo tempo perde por 1 a 0. Cezinha. Tabelou para o meio. Faz um giro bonito ali com o Juninho. Abertura na canhotinha com o Renan Luiz. Ele avança. Marcado de perto pelo João Pedro. Toque no meio. Olha a bola para o Dione. Bateu para o gol. Boa esquerda do goleiro Anderson. Chance boa ali para o Dione. Dominou legal, mas na execução não pegou bem na bola. Tocou esquerda. Chance boa para a equipe do América. Oi, Ana. Esse foi o último lance do Dione no jogo. Ele que vai sair. O camisa 11 do América. Para a entrada do camisa 18. O Adilho. O Dione está saindo lá. Pelo outro lado do campo. E vai ter uma segunda alteração. Na equipe do técnico Roberto Fernandes. Está saindo o camisa 7. O Cezinha. Está entrando o camisa 17. O Wilson. Aí o torcedor pediu, Fabiano. O Wilson está aí. Exatamente. Era o Juninho que a gente falava que estava participando nas redes sociais lá de Mossoró. Muita gente, inclusive, é cidade do Wilson, né? Que jogou no Potiguar aqui no Rio Grande do Norte. Esperando pelo Wilson. E vamos ver o que é que dá. O jogador, a gente sabe pelo menos que é um jogador rápido. E que tende a chegar bem no ataque. É uma esperança aí para a torcida do América. Aí, portanto, o 17, o Wilson. Na equipe americana. Em lugar do Cezinha, número 7. E o Adilho, em lugar do Dione, número 11. Mas o Adilho, que é atacante e contra a equipe do Freio Paulistano, não teve chance. Olha ele aí. Olha o Orobó. Vai para a área. Chance do América. Chegou por ali o Thiago Orobó. Mas antes dele, a zaga através do Vanderson. Foi providencial o Vanderson. Ficou sentindo o ombro ali, ó. Está com o braço recolhido. Mas parece tudo bem com ele. O Orobó colocou na frente. Mas a recuperação do Vanderson foi muito boa, hein? Providencial. Acabou tirando e no choque, na queda. Talvez sentindo uma pancada ali no ombro. O Bahia vem para o contra-ataque. Gilberto vai encarando o Edson. O capitão baiano. Segura a bola um pouquinho para o Elber. Na tabelinha com o Gilberto. Fica sempre para quem tocar. Prefere inverter jogada aqui na esquerda. Buscando o Juninho Capixaba. Abre os braços por ali. O Gregory para o meio. Para o Flávio. Na direita, abertura para o João Pedro. A marcação do Adílio. Devolução feita para o Flávio. Aqui atrás, então, sai tocando bola. A equipe do Bahia com o Juninho. Se apresenta. Flávio. Elber. E aí o toque na direita para o João Pedro. O Bahia parece que não fosse. O América também não vai, hein? O Bahia ocupando a intermediária defensiva do América. Juninho aqui na esquerda. Abertura boa para o Capixaba. Tabelinha feita com o Rodriguinho. Esse é o Flávio. Elber. Na direita, Wanderson. Para o João Pedro. Flávio. O Bahia vai conduzindo. Vai avançando. Toque feito para o meio. Para o Rodriguinho. A chance. Tabelinha feita. Preparou para o Clayson. Preparou para o chute. Não pegou bem na bola. Descalibrou geral. Se lamenta muito. Não é para menos. Estava dentro da área. Com boa possibilidade para a equipe do Bahia. Tiro de meta para a equipe do América. Fábio, em prol da informação e da qualidade. A gente agradecendo as inúmeras participações. Da imensa torcida do Bahia em todo o Brasil. Eu queria corrigir uma informação que foi dada aqui. Com relação ao goleiro Anderson. Por mim. Anderson acabei me atrapalhando. Porque ele passou oito anos na equipe do Santa Cruz. Na base. Mas ultimamente ele não estava no Santa Cruz. Daqui a pouco a gente completa. Vai descendo o América com o Thiago Arobó. A bola tocada para o Wilson. Dentro da área. Acabou não conseguindo dar sequência. Perdeu a passada. Tirou a defensiva do Bahia. Bola para o Clayson aqui na esquerda. Conseguiu evitar a saída. Tabelinha com o Rodriguinho. Devolução para o Clayson. Boa. Bola para o Bahia. Vai chegando o Clayson pela esquerda. Ele é a marcação do Geninho. Segurou. Balançou para dentro da área. Ajeitou para o Rodriguinho. Bateu de primeira para fora. Mas houve o desvio. Escanteio para o Bahia. E o cumprimento do Rodriguinho junto ao Clayson. Essa dupla vai dar o que falar na temporada. Clayson e Rodriguinho. Produzindo muito para o Bahia na jogada de armação. E a chegada sempre perigosa no ataque. Rodriguinho. Na complementação você vê. Na imagem recuperada. Que defesa. O Vitor Paiva fez o desvio no canto da trave. Escanteio para a equipe do Bahia. Elber para a cobrança. 1 a 0 vence o Bahia. Wanderson leva novamente a mão ao ombro esquerdo ali. Dá a impressão que sente ainda naquela dividida dentro da área com o Orobó. Olha o escanteio. João Pedro para a cobrança. Fechadinha de cabeça por ali. O Wanderson. Mas a bola tocou no defensor americano. É escanteio. Novo escanteio para a equipe do Bahia. Wanderson subiu. Bonito de cabeça na dividida ali com o Edson. Novo escanteio. Bahia vem chegando. Que é o segundo gol. Muita concentração para a cobrança. Aí refugou. E o juiz vai conversar ali com os jogadores dentro da área. Aquele empurra, empurra. Aquela puxa daqui. Empurra daqui lá. E aí. Estou de olho, hein? Estou ligado. Pois não, Ana? Vai mudar a equipe do Bahia. O Clayson, camisa 25, está deixando o campo. Aplaudido aí pelos companheiros de equipe. E está entrando camisa 77, o Arthur Kaique. O Clayson correu muito, hein? Vai deixando o jogo. Arthur Kaique no gramado. Olha a cobrança do escanteio. No segundo pau passou por todo mundo. Na direção do Rodriguinho faz a proteção. A zaga fica com o lateral. O jogador Juninho foi empurrado pelo Rodriguinho. Falta para a equipe do América. Confirmando. Você viu na tela a confirmação da alteração. Clayson foi para o... Sentar no banco, descansar um pedacinho agora. Porque o Arthur Kaique está no jogo número 77. Bahia pela esquerda. Gregory para o Rodriguinho. O toque feito. A tentativa com Capixaba. Cortou a defensiva. Com Krobel. Para o Wilson. Tabela com Luiz Fernando. Evita a saída. Houve o toque do jogador baiano. Complementação, Fabiano, daquela informação que você dava há poucos instantes? Exatamente. Que eu acabei havendo um atropelo na informação. O Anderson, na verdade, ele foi formado no Santa Cruz. Jogou por oito anos lá. Mas, na verdade, ele está no Bahia desde 2017. É ídolo da torcida. Já ganhou, inclusive, dois campeonatos baianos. Está há três temporadas. Portanto, feita a retificação. A gente está agradecendo também a imensa participação da torcida do Bahia. E os internautas acompanhando o Live FC, Fabio. Muito bem. Teve a participação nas bases do Santa Cruz. Oito anos. Oito anos. É uma história, hein? E ele é de Recife. Natural de Recife. Olha o Bahia saindo. Bonita jogada ali pela esquerda do Juninho Capixaba. Bola tocada. A chegada do Adriano Alves forte em cima do Gilberto, reclamando. E aí, por consequência, o cartão amarelo para o Capitão Americano, hein? Chegou forte o Adriano Alves. Fábio? Pois não, Ana? Todos os cartões amarelos do jogo foram para a equipe do América, né? Com o Geninho, o Adriano Alves e também o Cezinha. Mas o Bahia tem jogador pendurado, né? Tem o Gregor e o João Pedro e o Rossi. Tem dois cartões, cada um, na competição. É, e o jogo não está tão forte assim, exigindo tanto do Bahia, que talvez o técnico Roger Machado não se sinta ameaçado com esses jogadores pela condição de estarem pendurados na competição, né? Então não está forçando muito, está tudo tranquilo aí, senão já teria, talvez, promovido alguma alteração. Fábio, e por falar no Gregor, que a Ana Carla falou, agora eu tive uma informação de um companheiro lá do Rio de Janeiro que ele está sendo monitorado pelo Flamengo, né? E aí a gente aguarda no desenrolar da competição. Olha o Arthur Kaique dentro da área, a chance do Bahia. A tentativa, tocou na zaga, voltou para ele. Chega o Adriano Alves para atirar pela equipe do América. Sobrou para o Wilson, no meio, a bola espirrou, o Bahia chega com o João Pedro, tocou na zaga, vai ficando nos braços do goleiro Vitor Paiva. Então o Gregor está sendo paquerado, é isso, Fabiano Moraes? Exatamente, monitorado já pelo Flamengo, e a gente aguarda os acontecimentos na temporada aí, um jogador que a gente viu a sua qualidade, inclusive hoje, mas tem sido em toda a temporada. Jogador de muita importância, inclusive, na formação tática do Roger. Inclusive, com essa história do Flamengo, tem mais outro que teve também na mira, chegou a ser cogitado no clube, que era o próprio Gilberto, né? Houve esse burburinho em torno do interesse, o possível interesse do Flamengo, esse ano passado, né? Inclusive, a renovação do Gilberto foi com muita negociação, né? Se cogitou que ele não ficaria, mas a renovação aconteceu depois de muita negociação com a diretoria do Bahia. Olha a bola na esquerda, a bola tocada para o Arthur Kaique, domina. Vai invadir a área americana, no toque feito para o Rodriguinho, uma chance no cruzamento do Gilberto! A bola passou ali pelo outro lado, não deu para o Rodriguinho, foi para o Gilberto, não foi um cruzamento, foi um chute, né? Na verdade. Só que a bola não deu nem para o Rodriguinho tentar... E sem a direção do gol, né, Fábio? É verdade. Nenhuma coisa, nem outra. Lembrando que a Copa do Nordeste, em sua sétima rodada, segue daqui a pouquinho, teremos confiança. E CRB, 18 horas, mesmo horário para Nautic e Fortaleza. Às 8 horas, Imperatriz e ABC. E amanhã, complementação com o Ceará Esporte, às 3h30 da tarde, Vitória e River. E às 6 horas, CSA e Frei Paulistano fechando a sétima rodada. Você aqui não perde nada, você tem todos os jogos do Live FC na Copa do Nordeste. Você acompanha tudo. Com riqueza e detalhes, nossas câmeras, nossos repórteres, narradores, contando tudo para você. Levando você para dentro da emoção da Copa do Nordeste. Olha o Arthur Caíque, vai conduzindo, vem na diagonal. Segura a bola um pouquinho para a chegada, então, do Gregory. Olha que tabela bonita, João Pedro, linha de fundo, bateu na zaga, voltou para ele. A chance, cruzamento no segundo pau. Arthur Caíque de cabeça amorteceu por ali. Chega a zaga para tirar a complementação feita pelo Wilson. O Arthur não conseguiu cabecear a bola, tentou amortecer. Elber, na esquerda. Juninho Capixaba faz o cruzamento. E aí o Gilberto desabou, hein? A bola vai sendo do outro lado. O jogo vai ser parado ali para atendimento ao Gilberto. Desabou geral dentro da área do América. Deve ter sido em função de uma outra jogada, depois daquela que sofreu falta no meio de campo, hein? Está colocando a mão ali. A altura do quadril. O atacante, capitão da equipe do Bahia, artilheiro da temporada, artilheiro da Copa do Nordeste. Gilberto com quatro gols. Dividindo a artilharia com o Thiago Arobó do América, que também está em campo. Quatro gols. E o jogador do CRB. O Longuine. O Rafael Longuine. O Rafael Longuine. São três jogadores com quatro gols. Olha a bola tocada, tá, Belinha? Chega no Gilberto. Ele faz a proteção. Rodriguinho puxou para o meio. A chance no chute do gol. No meio da meta. O goleiro Vitor Paiva estava tranquilo. Bem colocado. Sai rápido com o Wilson. Ele segura a bola. Já conseguiu passar pelo primeiro. Olha o toque. Boa. A bola para o Arobó dentro da área. Atenção. Preparou para o chute. Linha de fundo. Perdeu o ângulo. Bem marcado ali pelo Juninho. Bola com o Wilson. Faz a inversão. Tenta do outro lado. Deu certo. Quicou no terreno. Enganou ali. O Gilberto. Vem para o meio. Do Juninho. A bola sobrou. Luiz Fernando. Ainda com ele. Na direita com o Wilson. Bico da área. Preparou. Puxou. Preparou. Ameaçou o chute. Atenção. Acabou isolando. Batendo mal na bola. Subiu demais. O Wilson no chute a gol. Aparecendo bem pelas extremas. Já nos primeiros momentos de participação no jogo. O Wilson. Cadê aquele lançamento para o Arobó? Muito bom. É você Ana. Segunda alteração na equipe do Roger Machado. Está saindo o camisa 7. O autor do gol. O Elber. E está entrando o camisa 12. O Zeca. E aí não deu mais para o Elber. Está saindo. Você vê a confirmação da alteração. Deixando o jogo. O autor do gol. O único da partida até aqui. Elber número 7. Zeca. Está em campo. Está ele aí. Número 12. Que no segundo tempo deu uma apagada. O Elber fez um grande primeiro tempo. Mas no segundo tempo não repetiu a mesma atuação. É verdade. Deu uma quedazinha. No segundo tempo. Notada pelo Roger Machado. Que fez essa alteração. Flávio. Sai tabelando ali atrás. O Bahia toca a bola. Esse é o Juninho. Na esquerda para o Juninho Capixaba. Já tirou do Wilson. Já no campo de ataque. Sai conduzindo. Chama para o jogo. Para o meio. Olha o Gilberto. Segura a bola. Faz o giro. Zeca aqui na esquerda. Vai encarar a marcação ali. O Adriano Alves. O Krobel. Tocou. Recebeu devolução. Tabelinha feita. Ainda o Zeca. Para o meio. Gregory. João Pedro. O América fechando ali. O Bahia buscando espaço. Tentando furar o bloqueio americano. Na esquerda. Juninho. Capixaba. O toque para o meio. Rodriguinho domina. Ajeitando. Para a batida ali de fora do Gregory. Em cima da marcação. Da equipe americana. Voltou lá atrás. Vanderson. Gregory buscando o jogo. Arthur Kaique. Gregory. Toque feito de pé em pé. Tabelinha feita pela direita. Vanderson. João Pedro. Gregory apresenta-se. Toca a bola com o Rodriguinho. Tabelinha feita. Arthur Kaique. Ainda Gilberto. Olha a tabelinha dentro da área. Seria para o Rodriguinho. Chegou o Adriano Alves para cortar. pela equipe do América. A bola não chega a sair. João Pedro. Valeu pelo esforço. Conduzindo dentro da área. A chance. Bateu cruzado. A bola toca ali atrás. O André Krobel. E sai aqui para a direita. Até chegar no Wilson. A bola tocada na frente. A falta de ataque da equipe do Bahia. Abraçando aos amigos. Estão se preparando para acompanhar a sequência da Copa do Nordeste. Você que está aí sintonizado para assistir Confiança e CRB daqui a pouquinho às 18 horas. E você também torcedor de Náutico e Fortaleza. Para esse confronto daqui a pouquinho nos Aflitos. Obrigado pela audiência. Você está no Live FC. E a Copa do Nordeste e a Copa dos Clássicos. Acompanhando as emoções de América e Bahia. Jogo que abriu esse sabadão de jogos de clássicos pela Copa do Nordeste. Do detalhe Roberto Fernandes com história no Náutico também. Então o torcedor pernambucano conhece muito bem o Roberto Fernandes. Dois grandes jogos, né, Fábio? Que decidem muito aí a classificação. Náutico e Fortaleza. Jogão nos Aflitos. E o Confiança recebendo o CRB lá em Aracaju. Então você que está se preparando aí no aquecimento. Fica ligado para viver essas emoções. Emoções finais desse jogo. 31 minutos no segundo tempo. Vence o Bahia 1 a 0. Gol do Elber. Aos 14 minutos da primeira etapa de cabeça. O Elber já foi para o chuveiro. Já foi descansar. Cedeu lugar ao Zeca. Esse domina a bola pela esquerda. Esse aí, ó. Vai conduzindo o Zeca. À frente da marcação do Geninho. Tabela feita com o Gregory. Enxergou pela direita. Boa a bola para o Arthur Kaique. Vai encarar o Renan Luiz. Cara a cara. Já toca para o Rodriguinho. Linha de fundo. A devolução inteligente. Mas o Arthur Kaique não entendeu. Não chegou para a complementação. Mesmo assim a sobra de bola é do Bahia. Preparou para o Zeca. Ameaçou um chute. Bateu para o gol. Defendeu o goleiro Vitor Paiva. Defesaça do Vitor Paiva. Em jogada individual do jogador do Bahia. Que legal, hein. Que tabelinha gostosa. Legal, inteligente. Começou lá no meio. E o Zeca foi para o chute, para o gol. E o Vitor fez a defesa. Mais uma vez salvando a América. Está bem no jogo o Vitor, hein. Vitor está muito bem. Mas o Bahia pressiona. O Bahia quer mais um gol. Vence por 1x0. Quer um gol para dar tranquilidade. Juninho capixaba para a cobrança do escanteio. Jogadores, ali na marca do pênalti. Olha o cruzamento. De cabeça para fora do Arthur Kaique. Subiu mais que a zaga americana. Entre os defensores rubros. E tocou de cabeça sobre a meta do goleiro Vitor Paiva. Exatamente. A equipe do Bahia sabe que com o segundo gol aqui. O time fica mais tranquilo. E está tentando isso. Porque esse resultado, obviamente, já está classificando a equipe do Bahia. E deixando ele com muitas chances de ser o primeiro. Até porque no último jogo ele tem um adversário difícil. Mas joga em casa diante do Nautic. E a equipe do América tentando ali, sabendo de suas limitações. Não está com sua força máxima. E depois daquele início, pelo menos até os 5 minutos primeiros. Depois o time deu um esfriado. O Bahia equilibrou. E está difícil o América chegar no ataque. Olha o América chegando. Bola tocada pelo meio. Já perdeu o contato de bola. O Adílio. Luta pela bola. Toca na frente e comete a falta, hein? Falta do Adílio. Da equipe americana. Na tentativa de impedir o contra-ataque da equipe do Bahia. Daqui a pouquinho, depois desse jogo, você fica ligado. Porque tem Nautic e Fortaleza. É jogo para definir situação, hein? Tem também confiança em CRB. A luta está grande. O confiança é líder com 13 pontos do Grupo B. O Nautico vem em segundo com 11. Quer a liderança. Quer a classificação. Então é só emoção para você. Fica ligado. Logo após o apito final, você confere, hein? Todas as emoções na sequência da Copa do Nordeste em sua sétima rodada. Esse resultado já vai classificando o Bahia, do Arthur Kaique, para a próxima fase. E já vai eliminando o América. Então a coisa é luta palmo a palmo, ponto a ponto. Bahia está indo a 14 pontos. É líder, supera o Botafogo que tem 12. E já cariba o passaporte. E deixa aberta a luta logo a seguir. Porque tem Botafogo com 12, Fortaleza com 11, Sport com 9. O ABC joga hoje à noite contra o Imperatriz. Tem seis que entrar nesse bolo aí também. E daqui a pouquinho jogaço, hein? Jogaço, Nautico e Fortaleza. Timbu e o Leão. É a Copa do Nordeste promovendo a rivalidade, os clássicos do Nordeste. A rivalidade de frente a frente. É para viver muita emoção, né, Fabiano? E dependendo dos resultados, tanto o Fortaleza pode selar sua classificação hoje, como o Náutico, né? Os dois em cada grupo, obviamente, pode chegar a 14 pontos. E uma vitória, dependendo dos outros resultados, pode classificar já hoje também. Fortaleza ou a equipe do Náutico. No grupo B. O Bahia vence, mas o ABC, que joga daqui a pouquinho contra o Imperatriz, está torcendo pelo rival América, hein? Pelo menos pelo empate para roubar um pontinho aqui. Tentar entrar nessa briga aí. Mas a coisa está complicada. Olha o Bahia tentando chegar, lançamento para a área. Demorou um pouquinho o Vitor. A tentativa do Arthur Kaique. Mas ali, deu um chute para fora. Desviou na hora certa, tentando ali evitar a projeção do Arthur Kaique. E a reclamação é de falta, hein? Vamos rever o lance. Lançamento em profundidade. A zaga ficou. A bola para o Arthur Kaique. E aí quem tocou por último na bola? A reclamação é que... Ah, é que o pé do goleiro Vitor tocou no pé do Arthur Kaique. Então a reclamação é por uma eventual falta da equipe do América. E na sequência o Arthur Kaique acaba cometendo a falta. E essa vitória aí da equipe, se acontecer a vitória do Bahia, que está deixando o time na primeira, mas também tem que aguardar esse jogo do Fortaleza com o Náutico. Porque o Fortaleza vencendo, ele soma também 14 pontos. E aí vai ser uma briga muito boa pela primeira colocação. E do outro lado, o Náutico ganhando, passa o Confiança, se não vencer o CRB no seu jogo em casa. Ou seja, que rodada é essa da Copa do Nordeste, Fábio? É para tirar o fôlego, hein? É para testar. É teste para cardíaco. É para gerar apostas. Para você ver quem vai passar a próxima fase. É toda a animação, todo o clima de decisão da Copa do Nordeste e da Copa dos Clássicos. Daqui a pouquinho, Aninha. Você vem comigo. André Krobel para a cobrança do escanteio para o América. Da direita para a esquerda. Atento, Anderson. Olha o cruzamento para a área. De cabeça, tirou por ali o Vanderson. O Bahia se defende. O América insiste. O América tenta chegar. Tenta o gol do empate. Esse resultado elimina o América. Classifica o Bahia. Vai descendo com o Adílio pela esquerda. O América chega. Tabelinha feita. Bico de área. Adílio preparou no cruzamento. Inversão de jogada. Tentativa ali com o jogador que era o Geninho. Jogou para fora de cabeça. E acabou sentindo ali. É a câimbra, né, velho? Jogadores acabam indo ao limite da condição física e se expõe muito. Ana Carla Martins. Teve uma alteração na equipe do América, a última do Roberto Fernandes. Saiu o camisa 10, o Luiz Fernando. E entrou o camisa 15, o Beto. E vai ter alteração na equipe do Bahia também. Vai entrar o camisa 20, o Fernandão. E quem vai sair de campo é o Rodriguinho, o camisa número 10. Comentando essas modificações na equipe de América e Bahia, o Fabiano Moraes. Fernandão em campo, né? Fernandão. Mais uma força. Mais uma força. Jogador que é ídolo da torcida do Bahia. Não vem sendo titular nessa equipe. Até porque o Gilberto está num grande momento. O Roger mesmo já disse em alguns momentos que os dois têm características semelhantes. Talvez não estejam atuando por isso. Mas hoje, pelo menos nesses 10 minutos, talvez aí final, a gente vai ver os dois em campo. O Gilberto mais recuado e o Fernandão mais como homem de referência. É ídolo do Bahia. Crack, jogador que custou inclusive muito ao Bahia para voltar. E é, sem sombra de dúvida, um grande artilheiro. E a gente vê aí o arsenal que tem a equipe do Bahia. Saiu uma dupla, né? Que é o jogador Cleisson e também o Rodriguinho, né? Qualidade técnica indiscutível. Aí você tem de volta e tem aí novamente o Fernandão, tem o Arthur Kaique. Jogadores de muita qualidade. Olha o Zeca, vai descendo. Avança, vem pela esquerda. Abertura, aqui na esquerda. Preparou para o Capixaba. Ajeitou para o Flávio. Vai tocando bola a equipe do Bahia. Vence por 1x0. O placar vai classificando o Bahia. Quem serão os outros classificados? Daqui a pouquinho tem um jogaço para você. Tem Nautic e Fortaleza. Vai faltar chão nos aflitos. Vai sobrar emoção, você que acompanha o Live FC. Olha o cruzamento. Primeiro pau nos braços do Vitor Paiva. E aí, quem será que passa, hein? E nesse jogo aí, o torcedor do Bahia, em todo canto que estiver acompanhando, com certeza, tem tudo para assistir Nautico e Fortaleza, porque uma vitória do Nautico vai ajudar e muito o Bahia. Impede o Fortaleza de chegar aos 14 pontos, de ponto A. Ou seja, o Nautico, que é do Grupo B, vencendo, é o que o Bahia deve estar esperando para daqui a pouco. Olha o Adílio descendo para o ataque e foi parado com falta. Falta para a equipe do América. Ia descendo de forma aguda. Falta cometida. A impressão caiu no terreno ali. O Gregory. Está sentindo ali o tornozelo, hein? Talvez o cartão seja para ele. Depois confirma a Ana Carla Martins. A mão no joelho, na verdade, ali. Articulação. Cartão já na mão do árbitro Tiago Nascimento. Depois que parar aqui, depois do apito final, você que está se preparando, está na expectativa e já acessou para ver o link do jogo Mautico e Fortaleza, vai acompanhar esse jogão. Você vê descida. É o Gregory. Chegou, puxou pelo ombro. Cometeu a falta. O Adílio caiu, a falta cometida e ele depois desabou. Cartão amarelo para ele. Gregory, número 26 da equipe do Bahia. Cartão na mão ali do Tiago Nascimento. Vamos já nos aproximando do final da partida. A gente já pode começar a votar aqui no craque do jogo. O craque do jogo Sporting Bet. Fabiano, vou começar contigo hoje, hein? Rapaz. Te poupei hoje, hein, Ana? Exatamente. Eu vou pela atuação do conjunto geral. Eu diria que o Rodriguinho, para mim, foi o craque do jogo. Rodriguinho na votação do Fabiano Moraes. Primeiro votado, hein? Rodriguinho, craque do jogo, na opinião do Fabiano Moraes, nosso comentarista. Você viu o Greg saindo, deixando o campo ali pela linha de fundo. A falta e a atenção ali do Anderson. Muito apreensão na defensiva da equipe do Bahia. Vence por 1x0. Resultado importantíssimo. O Bahia teve a chance de matar o jogo, hein? Não matou e vez por outra vive um sufoco, hein? O América está chegando. O empate tira a chance de classificação com rodada de antecedência. A vitória garante o Bahia na próxima fase já. Olha a cobrança da falta do Juninho. No segundo pau de cabeça por ali. A interceptação, tive a impressão do Juninho do Bahia desviando para a linha de fundo. Escanteio para a equipe do América. André Krobel vem para a cobrança. Aqui pela direita. Quando acabar o jogo aqui, você que está ligado aí, que acessou o link do jogo Náutico-Fortaleza, fica ligado, hein? Segue com a gente. Viva as emoções finais desse jogo aqui. E em seguida um clássico Náutico-Fortaleza. Para definir passagem em próxima fase. Olha o cruzamento. Tirou a zaga. Gregori. Aqui na esquerda dessa equipe do Bahia com Zeca. Explorou a marcação lateral para a equipe do Bahia. Olha a descida. Roberto Fernandes. Tentando aí o sprint final para tentar pelo menos empate, hein? Mesmo assim o empate não garante. Mas o América, só a vitória interessa a equipe americana. 42 minutos. Olha a bola tocada pela direita. João Pedro vai cortando na diagonal, vai avançando em direção ao ataque. Boa jogada. A bola tocada para o jogador número 9, o Gilberto. Bola tocada espirrada ali. Ficou então para o Vitor Paiva. Tenta sair o América. Não deu sequência por ali o Adilho. Liderança do grupo B. Nossa senhora, hein? A gente fica imaginando essa disputa, Fabiano Moraes. Liderança. Todos lutam por essa liderança, que tem um significado especial, Fabiano. É. No grupo A, Bahia, Botafogo e Fortaleza disputando. E no grupo B, Confiança, Náutico, também o Santa Cruz na jogada com o Vitória. Ou seja, realmente que rodada essa penúltima aí da Copa do Nordeste, Fabio. Confiança, que é líder com 13 pontos do grupo B, enfrenta daqui a pouquinho o CRB. Jogo também das 18 horas. E do outro lado, do outro lado, temos Náutico e Fortaleza. Náutico é vice-líder do grupo B. Está atrás do Confiança, dois pontos. Seca o Confiança e tenta vencer o Fortaleza, que é o terceiro colocado com 11 pontos. Atrás de Botafogo com 12. Bahia aqui com 14. A coisa está pegando fogo. É emoção, meu querido. É a Copa do Nordeste, a Lampions League, a Copa dos Clássicos. Definições acontecendo na penúltima rodada. E encaminhamentos também. Tem time aí que vai definir a situação no final. Olha a bola para o meio. O América tentativa descida com o Wilson. Já perdeu a bola. Contra-ataque da equipe do Bahia. Vai transando bola com o Gilberto aqui pela esquerda. Vai invadir a área. A chance tentou colocar no ângulo esquerdo do goleiro. O Vitor não deu certo. Exagerou, tocou para fora. Ana Carla Martins e o craque do jogo Sporting Bet. Ana? Rodriguinho, camisa 10. Rodriguinho, número 10. Vamos seguir o relator então, Fabiano Moraes aqui. Rodriguinho, número 10. Eleito o craque do jogo Sporting Bet. Jogador do Bahia. Jogou e jogou bem, hein? Fez uma dupla aí com o Clayson. Vou te dizer uma coisa. Um procurou o outro e as jogadas fluíram na equipe do Bahia. Olha o lançamento na direção para o Ourobó. Tentou tirar ali do zagueirão. O Vanderson, bola ficou para o goleiro Anderson. Rodriguinho, uma confirmação para você na tela. Craque do jogo Sporting Bet. Rodriguinho do Bahia. Ana Carla Martins. Para o próximo jogo, você vai começar a escolha do craque. Ok? Está combinado assim. Exatamente, Ana. Toda vez sobra para a gente, né? Está combinado. Vamos ver se ele faz na última rodada, né? Está tudo bem então. Pode deixar comigo. Vou segurar esse coco aí. Pode ter certeza. Olha a bola tocada. No meio, para o Arthur Kaique. Chegou o Adriano Alves. E aí a plaquinha subindo. Você vê a confirmação. No acréscimo de 3 minutos. Vamos a 48. O América desce. Bola com o Beto. Na direita com o Wilson. Esticada demais. Mas, opa, ganhou e sofreu a falta aqui na direita. Falta cometida pelo Juninho. 45 minutos e meio. Entramos no tempo extra estabelecido pelo árbitro. O jogador da equipe do Bahia perdeu o tempo de bola. O Juninho. E aí o Wilson partia para a linha de fundo. E foi tocado no pé de apoio. Falta para a equipe do América. André Krobel para a cobrança. Se o jogo está quente aqui, imagina daqui a pouquinho o Náutico Fortaleza. Você não pode perder. Fica ligado aí. Só você, Live FC, tem esse privilégio. De assistir todos os jogos da Copa do Nordeste, sem exceção. É só escolher sentar na poltrona aí. Puxar a cervejinha. E torcer pela sua equipe. André Krobel. Na cobrança. Tirou de cabeça por ali o Gilberto. Auxilando a defesa. Olha o chute de fora da área. E nos braços do Anderson. Era o Beto. E aí, mergulhou o Beto para segurar, tranquilizar. Quarenta e seis, quase quarenta e sete minutos. Caminhamos a passos largos para o fim da partida. E o América vai encerrando a sua participação jogando aqui em Natal. Hoje não diante da torcida, mas jogando em casa sem vencer nenhum adversário. Três empates e hoje se confirmar uma derrota, Fábio. E empates que destinha um gosto de vitória em determinado momento. Porque o América, em situações, criou aqui contra a CRB, por exemplo. Estava na frente. Estava na frente. E contra o Sport, que levou o gol aos quarenta e cinco do segundo tempo. Exatamente. Situações que poderiam estar deixando o América em uma posição mais privilegiada na tabela. Olha o Bahia descendo. Tentou o Fernandão Gilberto. A dividida de bola. Ainda o Gilberto. Olha o Gilberto. Quarenta e sete minutos. Indo para a disputa. Ainda está com uma disposição imensa o Gilberto. Capitão e artilheiro do Bahia. Bola para a direita. Para o João Pedro. Depois do jogo teremos a entrega do troféu. Crack do jogo Sporting Bet para o Rodriguinho da equipe do Bahia. Eleito por unanimidade aqui para a nossa equipe. O crack do jogo vai descendo o capixaba. A tabelinha feita com o Arthur Kaique na esquerda. Zeca domina. Demorou um pouquinho. Toca pelo meio. Chama para o jogo o Flávio. Quarenta e sete e meio. Vai acabar o jogo. E daqui a pouquinho, acabando o jogo, você acompanha as emoções de Nautic e Fortaleza. Vale a primeira posição. E vale muito a primeira posição do campeonato. Bola tocada. Arthur Kaique dentro da área. Ele dominou. Ajeitou na batida para o gol. 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 Bahia. Capixaba. Que chute. Que pancada. Que míssil. Um míssil Patriot. Um exocete de dentro ali. Foi no canto direito do goleiro. Vitor, você revê. Ajeitadinho do Arthur Kaique. Pegou de primeira vencendo o Vitor Bahia. Foi um exocete no canto direito. Dois a zero para o Bahia. Para fechar o jogo, passar a régua. Vibra que o gol é teu. Juninho Capixaba, número 29. Dando números finais ao jogo. Quando apita o árbitro. Fim de jogo aqui na Arena das Dunas. Só deu tempo para o gol. Juninho Capixaba. Fim de jogo. Próximo dia